Focalize, boa tarde. Oi, o Rafael. Opa, é isso mesmo. É o Júlio? Fala, Júlio. Tudo bom? Sim, tudo bem. Cara, não aguento mais essa bolsa. É abaixo de 50 mil pontos. Vai, não vai aí. Fala o seguinte, amanhã compra todo o meu saldo em ações aí. Petro, Bade, Banco do Brasil, vamos fazer romper isso aí. E vamos comprar tudo de uma vez só? Não, vai comprando pouquinhos, até a uma e meia da tarde, aí pra ver se vão ter 50 e aí se vou de alta, aí ninguém mais seguro. Beleza, vamos ir comprando então. Tá, valeu. Valeu filhão, um abraço. Tchau, tchau.